Bom dia galera do canal Furtisfera Iota em Vaso Galera eu só vim hoje mesmo porque eu queria mostrar pras pessoas A minha jabuticabeira, ela tá... Vocês lembram que no outro vídeo eu fiz uma poda, né? Bem drástica, ó, deu uma limpada nela Aí eu falei, né? Que ela gosta muito de sol Que quando tu deixa o sol entrar nela, ó Olha o resultado aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem, ó Ela tá, ó Olha que coisa mais linda Descortilutilo 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 Tem muito, ó Descortilutilo 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 Eu já tinha comentado com... Com alguns comentários aí no canal Que ela produz o ano todo, viu gente Ela sempre tá com jabuticaba Não em grandes quantidades Mas ela sempre tá dando, sempre De vez em quando Aí na época mesmo ela fica assim Normalmente ela enche mais Ela tá aqui, ela não tá Depois que eu fiz a poda dela E aí eu fiz a adubação Esse adubo aqui eu botei Aquele, tá aquele, um pra um Tá no vídeo Que eu coloquei E aí, olha Ela tá bem bacana Essa semana eu vou fazer uma troca também Essas aqui são os morangueiros São mudas, né Vou mostrar aqui as morangueiras Estão bonitos, tá vendo Vou dar uma trocada de lugar Vou botar um lugar fixo pra eles Pra outras mudas Fazer das mudas todas No mesmo lugar Aquela adubação, pessoal Do esterco de frango Com serragem, misturei com terra preta E pronto Tá aí, ó As outras mudas aqui Estão muito bonitas também, ó Limão siciliano Essa lima americana A quican E ali laranja sanguinha Tá muito bacana Pé de maracujá Grande A gente olha aquela Aquela coisa que eu não mostrei pra você outra vez Aqui, ó Ó Pitaya, gente Ela falou da pitaya Ela deve abrir daqui uns 2, 3 dias Tá abrindo Engraçado que Vocês viram, né No outro vídeo Que eu faço uns 3 meses Uns 2, 3 meses Que eu tirei pitaya daqui Tô mostrando isso aqui também, ó Cajarana Olha só, gente A muda, olha Essa mudinha aqui Ela tá com 3 meses Olha Olha como ela tá Linda Olha como tá de maracujá, gente Maracujá grande Aqui, ó Tem muito Aqui o pé de figo Ó Aqui Eu não tô usando É O adubo forte Como eu tava usando o NPK, né Vocês lembram dos primeiros vídeos Eu tô fazendo mais agora só Um farelo de osso A farinha de osso, né E E Os tricos de frango Que O amigo traz a grande pra mim E eu preparo Faço Pra botar Esses pezinhos aqui, ó Ó Parece maconha Mas não é não, viu, gente É cajarana Daqui uns Mais ou menos uns 2 Uns 2, 3 meses Eles vão tá assim, ó Desse tamanho Isso aqui não parece Mas daqui um Ó Daqui Mas daqui mais um Acho que mais um mês Ele já tá produzindo também, ó Tá começando a dar umas coisinhas aqui em cima Começa a produzir também Ó Aqui outro cacho, ó Dá muito, cara O bom da cajarana É que ela dá o ano todo Essas aqui de casa Dá o ano todo Maracujá aqui Bom, não falta aqui em casa Ó Essas aqui são umas mudas de vieira De 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 Uva A minha amiga fez a pó Eu já tinha mostrado no outro vídeo E ela Mandou pra mim Só que tem um probleminha Que a Ela me mostrou as dela Que ela cortou lá E só enfiou no vaso Tá cheio Já tá cheio de flor Já tem até Já tem até caixinhos dela E esse meu aqui Não brotou, né Ela disse pra mim Ah, tem calma um pouquinho Que vai brotar Mas eu tô Esperando brotar Tô esperando aqui Bora ver Acho que tem uma Nacujázinha Bem aqui em cima Maduro Bom Pois é, galera Eu só queria Mostrar pra vocês Mais um pouco Do Das minhas frutíferas Mas é do Na A A Jabuticaba Valeu Valeu até o próximo vídeo Gente E aí Tchau Tchau